A CIDADE NO BRASIL E busco em mim sempre algo mais Talvez assim não possas me ver Ao te tocar eu sonho mais Com a melodia do teu prazer A cada passo eu corro atrás Amor não dá mais pra esconder Não dá mais, não dá pra esconder Meu amor, preciso te dizer Que não dá mais, eu quero ser tua E me dá mais pra esconder Mas estou muito feliz Porque estou contigo Vou ser tudo o que eu quis Amor impedido Ao te tocar eu sonho mais Com a melodia do teu prazer A cada passo eu corro atrás Amor não dá mais pra esconder Não dá mais, não dá pra esconder Meu amor, preciso te dizer Que não dá mais, eu quero ser tua E me dá mais pra esconder E me dá mais pra esconder Agora estou muito feliz Por que? Por que? Que coisa linda Você é tudo o que eu quis Amor infinito Mas não é muito feliz Estou muito feliz Você é tão bonito Meu grande amor Você é tudo o que eu quis É tudo o que eu quis Amor infinito Quem gostou, joga no braço e me salta um grito! É na sombra da porta É na sombra da porta É na sombra da porta É na palma da mão Basta um sorriso na cara Mande embora a solidão É na sombra da porta É na palma da mão É na sombra da porta É na palma da mão Basta um sorriso na cara Mande embora a solidão É na sombra da porta Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate na bola no chão É na sua mão da porta É na palma da mão Bote um sorriso na cara Mande embora a solidão É na sua mão da porta É na palma da mão Bote um sorriso na cara Mande embora a solidão É na sua mão da porta É na palma da mão É na sua mão da porta É na palma da mão Bote um sorriso na cara Mande embora a solidão É na sua mão da porta É na palma da mão É na sua mão da porta É na palma da mão Bote um sorriso na cara Mande embora a solidão Agora! Solte o grito da garganta É na palma da porta É na palma da mão Bote um sorriso na cara Bote um sorriso na cara Mande embora a solidão É na sua mão da porta É na palma da mão É na sua mão da porta É na palma da mão Quem gostou da reprise Agora ela é na palma da mão Mande embora a solidão E eu não quero seguir assim, estando com ela pensando em ti. Comigo aconteceu igual, não deixo de pensar em ti. Tem dias que acordo contigo na cabeça, chamando o teu nome. E eu não quero seguir assim, estando com ela pensando em ti. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando. Martina Palma! Cadê o grito de São José de Ribamar? Com o tempo que eu fiz, eu te esqueci, não apagar as marcas desse amor. Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca. Ainda sinto tua mão, acariciando a minha pele. E eu não quero seguir assim, como é que é? Comigo aconteceu igual, não deixo de pensar em ti. Tem dias que acordo contigo na cabeça, chamando o teu nome. E eu não quero seguir assim, estando com ela pensando em ti. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando. Que tontos, que loucos Somos nós dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos dois, estando com o outro e nos amando Eu queria te dizer, te quero, te amo Onde está você? Quando eu te chamo Quando eu te chamo Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Bate na palma da bomba A praça toda na palma da mão E agora? Vocês cantem conosco assim Eu quero ouvir só vocês Eu acho que estou gostando de Eu estou apaixonado Jog候 Coel de respected